Uma noiva volta para provar a nova parte de cima para a sua cerimônia. Meu nome é Queen Prichas Jowell Art Zabrisky e estou aqui para a minha primeira prova. Eu trouxe minha irmã e também minha mãe. Há seis ou sete meses depois que experimentei o vestido, fiz uma cirurgia bariátrica e eu perdi cerca de 45 quilos. Da última vez que vimos Queen, ela procurava um vestido para seu corpo que mudaria bem rápido. Estou procurando um vestido que fique bem em mim agora e que possa ser alterado para ficar melhor no futuro. Me fale sobre o casamento. Vou me casar com a Jaqueline White. Para nós é muito importante estarmos legalmente casadas. Estamos juntas há cinco anos e ela me ama pelo que eu sou. Uau! Adorei! É maravilhoso! Uau! Está dizendo sim ao vestido? Sim, estou dizendo sim ao vestido! Seis meses depois e 45 quilos mais magra, Queen ansiosamente espera para ver o vestido. Jewel Art Zabrisky. Sim, sou eu. Queen? São muitos nomes, né? Muitos, é. Oi, meu nome é Loreta. Muito prazer. Está pronta? Sim, estou. Quando comprei o meu vestido, experimentamos um tamanho 62, mas tinha que encomendar 1,56. E fiquei nervosa porque não sabia quanto peso perderia. Uau! Olha o seu vestido agora. Ficou lindo. Olha só isso. É. Agora, espera só um pouquinho. Cuidado. Cuidado. Dá uma tremedeira. Estar 45 quilos mais magra, eu estou gritando por dentro. Nos ajustes, é a hora da verdade para a Queen. Incrível! É demais. Lindo, fabuloso, você está maravilhosa. Obrigada. Definitivamente é um alívio o vestido caber. Eu fiquei ótima, então eu estou muito, muito feliz. Estou feliz. Seis semanas depois, na Carolina do Norte, Precious está pronta para revelar seu novo corpo. É incrível poder finalmente usar esse vestido. Perdi 45 quilos e é maravilhoso lembrar de como ficou quando experimentei da primeira vez. Acho que as pessoas de fora percebem mais do que eu o quanto ela emagreceu. Ela continuou uma diva, ela sempre foi. E eu estou preparada para vê-la e começar a chorar. Estamos aqui reunidos para testemunhar a união de Jaqueline e Precious Jewel. Hoje eu escolho você para ser minha companheira na vida. Tchau. 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 Obrigado.